Música Era como gente, se antes do pecado, Deus se apresentasse no jardim, Deus, Adão e Eva estivessem assim todo dia Sou teu amigo, tu é minha amiga, a gente anda junto, mas quando Adão e Eva peca acontece isso aqui ó Se cria como se fosse um buraco profeta, entre Deus e os homens, Adão e Eva Era como se Deus estivesse aí desse lado, chamando Adão e Eva daqui como se dissessem, atravessa esse buraco Vem de volta para mim, entra aqui no meu lado, vem se relacionar comigo Adão e Eva como se chegasse na verada e falasse, não dá, se eu andar vou cair Se eu for, vou perder, vou morrer, vou entrar no buraco Deus não dá para eu te alcançar Só que existe um segredo dentro do antigo testamento Lembra quando Deus se apresentava no monte E o fogo lá, a bareda, se apresentava e a glória E o povo ficava olhando assustado E Deus dizia assim, sobe E o povo dizia, não posso, se eu subir vou morrer E Deus dizia, você não pode subir? Não Então eu vou descer Só dois entendem o valor Deus olha para Moisés e fala, faz o tabernáculo Porque se você não pode vir, eu vou bater vocês A gente vai entrar no tema agora, fica ligado Era como se existisse um buraco Que não desse para atravessar E Deus de lá fala, se você não vem, eu vou em resgate de vocês Aí Deus está ali e começa a construir uma ponte Por cima do buraco Uma ponte, uma ponte, uma ponte, uma ponte Até o lado de cá Vou sentir um negócio aqui E Deus de lá grita na boca de Jesus Gente, o véu rasgou Não de baixo para cima Porque não foi vocês que fizeram o caminho Rasgou de cima para baixo Porque eu fiz o caminho até vocês Arroga o meu Deus E quer saber de mais? Quem quiser vir Mas é quem quiser Ninguém é obrigado Quer ficar onde está? Fica Quer estar do jeito que está? Esteja Mas quem quiser vir Amor de mim Negue-se a si mesmo Bota a cruz nas costas Porque não é fácil E vem atravessando a ponte do meu lado Para se encontrar de novo comigo Alguém perguntou ao profeta Qual é o nome da ponte? Eu grito o nome da ponte De agora, se quiser Ele tem nome Está aqui esta noite E disse Aonde houver dois ou três reunidos No meu nome Eu prometo que ali eu estarei presente O nome da ponte é Jesus Jesus Cristo Que me faz dizer Moisés Subar em meu lugar E o que me faz entender 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 É melhor São você Que me fazender Certo? É melhor E o que me faz entender E o que me faz entender E o carậu Olha aí, igreja, o que Jesus está fazendo aqui? Eu quero ser, eu quero ter gente, de gente, de verdade, eu conheço o que Jesus está fazendo aqui. Essa loura que me trouxe aqui. Ainda me dá, ainda me dá de ter você. E ainda tem mais gente que precisa vir, volta agora. Vem na porta, já estou com uma camisa, né? Eu não tinha um beijo. Que João está gritando agora. Vem prontar que eu vou lhe ter uma glória, disse o Senhor. Quando nunca houve em vossas vidas antes, tua história vai voltar a partir desse momento. Vem assistir para a glória de Deus. É o céu de um fim de nascer, para quem está no mundo. Se vem aqui, querida. Ser batizado no dom de vindo, E fornecer o futebol. Ele vai ser selado no dom de vindo. Sai do seu lugar que eu vou lhe ter uma glória. Tem mais espaço para lá de cá. Pode ir para lá de cá. Vem correndo qualquer ordem. Que Deus matou para te serrando glória. Nunca mais será o mesmo. O que vai ser o mesmo relógio? Eu não vou parar Eu amarei Eu gastarei Minha vida Aos teus pés Comando Eu não vou parar Eu gastarei Minha vida Aos teus pés Isso que você está sentindo Não é sensualismo Não é sentimentalismo Isso que você está sentindo É o peso da glória de Deus É o peso da verdade É o peso da palavra de Deus É o saldo escrito sobre vós É o peso da verdade 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 Música